Hoje eu vou reagir ao primeiro vídeo dos youtubers de PKXD galera, vamos ver como isso vai ser, acho que vai ser bem engraçado Porque os primeiros vídeos das pessoas são bem diferentes, será que elas jogavam PKXD? Será que elas jogavam outros jogos? É isso que nós vamos ver, mas não antes de você deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos nessa! E o primeiro canal que eu decidi pra assistir os vídeos antigos é o do Noylan, vamos ver o primeiro vídeo do Noylan A gente clica aqui em vídeos e depois vai em mais antigo galera, aqui ó, o Recomeço, assistam por favor galera Então ele já tinha vídeo mais antigo ainda e aí depois ele postou outro vídeo novo E olha só, o Noylan gravava Minecraft pessoal, olha a cara do Noylan aqui, olha isso É uma criança galera, uma criança Vamos ver aqui ó, vamos ver, vamos entrar aqui no vídeo do Noylan e vamos ver essa pérola galera Olha a voz do Noylan pessoal, olha a voz do Noylan Galera faz oito anos esse vídeo pessoal, oito anos Ele tá falando galera, porque ele tava fazendo vídeo, aí ele começou no canal e aí ele ficou chateado depois, olha lá Ele tinha um canal junto e depois fez o canal separado galera Então foi quando eu comecei a postar minhas primeiras músicas, então era uma data bem importante pra mim né Porque tipo, sabe, se eu olhar o trabalho de um ano atrás e comparar com o de hoje É uma coisa muito legal, você vê o tanto que você cresceu Ai muito legal, muito legal galera, esse daí foi o primeiro vídeo do canal do Noylan Mas já teve vídeos antes desse, mais antigos ainda Isso daqui faz oito anos galera, oito anos E agora eu quero entrar nesse daqui também ó, Skywars Olha o Noylan lá ó Dessa vez galera, um vídeo pro canal de Skywars, né, no Minecraft Ah, mas Skywars, é, não foi tipo, né, parabéns Olha ele, puxa, galera, ele tava meio que fungando o nariz dele ainda no vídeo, olha que engraçado Skywars, eu quero conversar com vocês, abaixar aqui um pouquinho Ai, 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 muito engraçado galera, muito engraçado Agora vamos para outro canal Agora eu vou para o canal do Kira E olha só galera, esse daqui é o canal do Kira, tá É o canal do Kira E ele começou postando Roblox, pessoal Ele começou postando Roblox lá no canal dele Esse daqui já é um canal mais novo, tá Porque o Kira já teve um canal antes desse, tá Ai ele criou esse E ai depois começou a criar vídeos de Roblox E só depois de um certo tempo galera Depois de muito e muito Roblox E Minecraft também, que ele postava Minecraft também, né galera Com o Bebe Rick aqui, ó, que eu também gravava com o Bebe Rick Só depois disso é que ele foi para o PKXD, pessoal Então vamos entrar aqui no primeiro vídeo do canal do Kira Olha o Kira, olha o Kira aí, ó galera Primeiro vídeo do canal do Kira Ele já começava desde o começo Aquele, esse canal já foi meio que estruturado, galera Esse canal já foi meio que estruturado Então ele já sabia mais ou menos como que ele queria Então já foi meio que tudo bem feito Então eu acho que foi bem legal, né Olha só Muito legal galera, olha lá Tá pedindo pra você se inscrever no canal Tá pedindo pra você se inscrever no canal Aí deixa eu ver o que que tem aqui, ó Galera, tudinho Ele fala assim até hoje Quer dizer, ele melhorou bastante, né Todo mundo melhora muito, né Quatro anos atrás Mas, mas ele já foi tudo Olha lá, ele dançando com carinho Fazendo até uma musiquinha, galera Muito legal mesmo E ele já tinha experiência também, galera Antes de criar esse canal Ele gravava com o Rick Marinho O Bebe Rick Onde eu também gravava com o Bebe Rick E aprendi bastante coisa, galera Muito legal mesmo É bem engraçado ver os vídeos Os primeiros vídeos dos canais Dos nossos amigos, né Olha só Tem um monte de coisa aqui, ó Um monte de coisa legal Olha aqui, ó O que que tem a ver aqui, ó Ele tá jogando Roblox Entrou no mapa E aí foi jogar no Roblox, galera Vamos agora pra outro canal E agora, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai avaliar aqui O canal do Brunotes Isso mesmo Vamos ver o vídeo dele mais antigo, galera O primeiro vídeo do Brunotes Olha só Foram há três anos atrás E é verdade O Brunotes fazia quiz É verdade A gente tinha que acertar o erro Achar o erro Vamos ver aqui o primeiro vídeo do Brunotes Bora lá reagir, então, galera Ao Mega Quiz É isso mesmo Que antes era Mega Quiz Depois que passou O ser só Brunotes Olha só Já tinha uma edição bem legal, galera Não faz tantos anos assim Acho que três anos, né Ele já fazia algumas coisas diferenciadas Aqui, ó Você tinha que encontrar o erro, galera Vamos ver Será que a gente encontra o erro? Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue encontrar um erro O Brunotes Ele não falava nada Era mais só coisas de sete De erros mesmo, galera Mais com uma ediçãozinha Legal E até agora Eu não encontrei erro nenhum, galera Meu Deus do céu Quantos erros? Tem sete erros? Tem sete erros Caraca, eu não encontrei Ah, aqui Achei um aqui, ó Achei um aqui, galera No canto Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro Ah, achei outro aqui, ó No bolso Achei aqui, ó No meio da blusa Achei aqui um botãozinho Que tá faltando Caraca Deixa eu ver se eu... Eu nem sei quantos já foram aqui Achei a lixeira também Que tá faltando aqui a lixeira Caraca, pessoal Eu não sei quantos erros foram Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Faltam dois, né No caso, então, galera Qual será que é o outro erro? Deixa eu ver Aqui na montanha, não Aqui também, não Ih, galera Não faço a mínima mais Eu já não sei mais de nada Ó, tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Acabou o tempo Será que ele revela? Vamos ver Seu tempo acabou Hum, não sei se ele revela não Será que ele... É, revela sim, ó Resultado Confira agora Ó, um aqui A gente achou Beleza Dois aqui da blusa A gente achou Três ali da outra blusa A gente achou Achamos ali atrás também Ah, galera Aqui a ruinha Não sabia Ah, e tá faltando a sobrancelha também Aqui do outro personagem Muito legal O primeiro vídeo Do canal Do Brunotes Agora a gente vai avaliar O primeiro vídeo Do canal da ItJubbies Galera Vamos ver aqui, ó Mais antigo Olha só O mais antigo Foi como pegar a nova caixa secreta E ganhar muitas figurinhas Há dois anos atrás Vamos dar uma avaliada Olha só, galera Olha só Até baixinho Deixa eu aumentar o volume Deixa eu aumentar aqui o volume Vim conferir aqui com vocês Quais são as novidades Nossa, galera Olha a animação Eu quero ver Quem consegue deixar o like Antes de eu abrir Esse meu novo pet pod Beleza Olha só a animação, galera Parece o meu canal Primeiro vídeo Ah, né, galera É um... Uma raposa de fogo Olha só Que legal Logo no primeiro vídeo Já abriu uma raposa de fogo Não tinha Eu era doida Para ter a raposa Agora só falta A minha panterinha negra Muito engraçado Tá a motivação De uma pedra, galera Olha isso Vamos lá avaliar agora O meu primeiro vídeo Aqui, galera Já estou no meu canal Vou clicar aqui no mais antigo Eu nem lembro qual foi O meu primeiro vídeo Deve ter sido Minecraft, né, galera Não O meu primeiro vídeo Foi na BGS 2019, galera Que doideira É verdade E eu não gravava PKXD Não gravava Minecraft Eu gravava Pokémon GO Olha isso aqui, ó O primeiro vídeo Foi um vídeo lá na BGS O segundo vídeo Foi abrindo ovos No Pokémon GO Balançando uma sacada Colinha E depois troca sortudas, né Trocando figurinha Trocando Pokémons E aí depois Eu fui para o Pixelmon É isso mesmo Depois eu fui para o Pixelmon Que é dentro do Minecraft E eu queria aprender Muitas coisas Do Pixelmon, galera E era muito legal mesmo E depois eu fiz Vários vídeos Apenas de Minecraft E depois de Pokémon GO Também fui dando uma misturada Meu canal Era muito de Pokémon, galera Olha isso Muita coisa de Pokémon Até que eu gravei PKXD depois E aí Eu comecei a gravar Só PKXD, galera Isso mesmo E o primeiro vídeo Do meu canal Faz quatro anos, galera Faz quatro anos E foi lá na BGS Vamos dar uma olhada nisso Olha isso, galera Eu aqui falando Que estava na BGS Eu estava comendo o negócio Mas eu estava bonitão Olha só Estava bonitão, hein O que vocês acham? Depois comente aí Ai, galera Mas essa BGS Foi muito legal Foi a BGS de 2019 Vamos dar uma acelerada aqui Vou mostrar o mapinha da BGS E tudo mais Deixa eu acelerar aqui Falando um pouco da cerimônia Eita, nós Aí depois Passando um pouquinho Mais pra frente, ó Vai abrir lá A BGS Eu fiquei meia hora Gravando a porta da BGS Quem que vai assistir isso? Meia hora de gravação Da porta da BGS Aí eu mostrei o final Do campeonato brasileiro De CS Go Muito legal Da Pain, né? Os computadores Olha esse computador do Thanos Como estava muito top, né, galera? Deixa eu ver aqui Passando um pouco mais pra frente Tem Fortnite Porque olha isso daqui Do Fortnite Estava muito legal Estava muito legal mesmo O tio caminhão do Fortnite Lá Que doideira, né? Eu gravava umas coisas Nada a ver Que não tinha nada a ver Com o PK-XD Não é mesmo? Mas agora Comenta aí, galera Qual foi o vídeo Mais engraçado Desses youtubers Que você achou? Comente aí No campo dos comentários Que eu quero saber de vocês Tá bom? Tô indo nessa Falou E fui Abraço, pessoal Tchau